Fala galera, aqui é meu Deus do céu, estamos vendo mais um vídeo Só que a gente vai jogar Clash of Clans E a gente vai fazer aqui um vídeo de Clash of Clans, ou melhor A Batalha Final A gente vai jogar a segunda Batalha Final E aqui tá a décima vez que eu jogo esse jogo Galera, eu tinha cada uma, eu tinha cada uma Mas galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixaram muito, muito like Antes que carreguem o jogo Se deixaram muito, muito like Se gostaram do vídeo, inscrevam no canal E ative o sonho de notificações Galera, então a gente Pode ir, moro Ok Lá É assim galera É porque galera, eu tô grande Eu tenho que apertar aqui Não sei lá Não, eu já tô cantando É porque eu já sei tudo Límpio da verão Não É mal, é mal, é mal, é mal, é mal, é mal Mas é assim É assim galera É assim galera Então galera Galera Espero que vocês gostam desse jogo Se gostar Deixem muito like nesse vídeo E deixem muito, muito like Ótimo Em planeta Totalmente inadaptável Os baldes estão ali de maneira estratégica Eles ficam posicionados para... Então a gente vai desigar Sai, passa. 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 . . . . O que eu era? Vamos lá, ó. Então... Como é que eu tô colocando... Esse daqui... Tô colocando... Tô colocando... Tchau! Eu liguei no like pra fora, viu? Entrega meu celular, vem. Já carregou ele? Esse celular aqui... Tá em 50. Eu não vou ter como uma vídeo. Tá em 50 minutos. Fábio. 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 Aqui Pocki galera Pocki 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 Tocão Pocki 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 a faixa vai cair nossa mano a faixa vai cair eu tô com tudo galera mano, eu tô com tudo né galera, nossa, esse desafio vai só tocar aqui galera, eu tô focado isso aqui é muito diferente galera eu vou de coca aqui na minha face pra ver melhor as câmeras de segredo as câmeras de segredo as câmeras de segredo as câmeras de segredo Sai! Sai, turma! ...como a desse casal tem se tornado cada vez mais comuns. Nos últimos três anos, cerca de três milhões de pessoas deixaram de ter planos de saúde. A maioria ficou desempregada e tinha o benefício associado a três em que trabalhava. Hoje, sete em cada dez mil... Já parece lá mesmo, sabe? Não tem assistência médica particular. Esse especialista diz que a situação... ...e já havendo os atendimentos... ...a gente tem assistência médica... ...a gente tem assistência médica. A gente tem assistência médica, mas não vai ficar em casa. A gente tem assistência médica, mas não vai precisar. ...a gente tem assistência médica, mas não vai precisar. ...a população das grupos, ela vai ter um atendimento de 24 horas de março... ...a volta entrou recentemente nas estatísticas. Depois de muitos anos protegida por planos de saúde, a empresa onde o trabalho fez cancelar o benefício. Agora ela também enfrenta as longas filas nos postos da rede pública. Você já fez as contas para ver quantas pessoas falaram? Você já fez as contas para ver quantas pessoas falaram? Você já fez as contas para ver quantas pessoas falaram? Você já fez as contas para ver quantas pessoas falaram? Você já fez as contas para ver quantas pessoas falaram? Você já fez as contas para ver quantas pessoas falaram? Você já fez as contas para ver quantas pessoas falaram? Você já fez as contas para ver quantas pessoas falaram? Eu voltei, galera. Eu voltei. Você já fez as contas para ver quantas pessoas falaram? Você já fez as contas para ver quantas pessoas falaram? Você já fez as contas para ver quantas pessoas falaram? E galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou continuar esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem gostado, deixem muito, 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 muito like no gostei e tchau. E se inscrevam no meu canal. Ative o sininho e notificações, tá? Tchau. Tchau, galera. Fui. Tchau.